Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, são imagens do nosso Raul Matsuyama, que vai trazer informações a respeito dessa matéria. Afirmativo Marconi, estamos próximos a um shopping aqui no centro da cidade, também próximos ao bairro do Cordoeira, e telespectadores da Nova TV que acompanham o nosso trabalho através da TV e do portal Nova TV, essa nova ferramenta na internet, ligaram pedindo que mostrássemos às autoridades em especial algumas situações incomuns que atrapalham o ir e vir de pessoas que moram na rua Guarani, aqui próximo a esse shopping Marconi, ou seja, motoristas que colocam seus veículos sobre as calçadas, fazendo com que mães, gestantes e até mães com crianças pequenas ainda em carrinhos de bebê tenham que vir para a rua deixando a calçada devido ao fato desse motorista ignorar as placas que aqui existem. E também outros motoristas que colocam os seus carros próximos às entradas de garagem, próximo também a um portão onde se usa o descarte, a limpeza do nosso cemitério. Infelizmente são situações que estão prejudicando a todos nós aqui na rua Guarani, porque quando se envolve um cidadão o problema tende a se expandir para os outros. Marconi? É, sem dúvida, Raul Maxuema, é um conflito entre o motorista que não consegue um local para estacionar, precisa-se de uma política mais empreendedora em relação à mobilidade urbana e principalmente a locais que os motoristas possam estacionar com segurança, sem prejudicar os pedestres, e ao mesmo tempo o conflito de moradores que muitas das vezes precisam sair com seu veículo, precisam da sua mobilidade e não conseguem função de carros estacionados em locais indesejáveis e proibidos. Então esse conflito precisa ser dirimido, precisa de um estudo, de uma política de mobilidade urbana a fim de atender a realidade atual do município de Nova Friburgo, Raul Maxuema. Eu ativo, Marconi, nós estamos sempre ouvindo do Coronel Hudson que um dos fatores que poderiam mudar muito os problemas do trânsito em nossa sociedade é a questão da educação. Nós temos autoescolas que dão disciplinas, nós temos professores que passam ensinamentos nas escolas, mas alguns adultos infelizmente parecem esquecer ou então ignorar tudo aquilo que foi passado a eles ao longo de sua existência até o presente momento. E infelizmente, como diz o Coronel Hudson, a educação é o fator principal para que uma sociedade cria-se de uma forma responsável e ordeira. Sem dúvida, Raul Maxuema, e ao mesmo tempo se dê infraestrutura à cidade a fim de atender a frota de veículos que cresceu bastante, no sentido que tenha local que possa estacionar os seus veículos sem prejudicar terceiros. Lembramos então ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone é o 2522 9058 e anote o nosso portal Nova TV, hein? É o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Friburgo. Legenda Adriana Zanotto